2024 provavelmente será o ano em que você que faz análise fundamentalista de ações verá seu patrimônio crescer 20%, enquanto seu vizinho idiota que comprou moedas com cara de cachorro verá o patrimônio multiplicar por 2, 3 ou até mais vezes com Meme Coins. Mas afinal, o que são essas Meme Coins? Como que se comportam essas moedas que podem subir até mais do que o Bitcoin num ciclo positivo para as criptomoedas? Para falar desse assunto, eu trouxe aqui no canal novamente Felipe Santana, da Paradigma Education, que irá nos falar sobre como essas Meme Coins podem deixar algumas pessoas milionárias e outras totalmente quebradas. E aí pessoal do Você Mais Ipo, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero lembrá-los que no dia 15 do 4, ou seja, daqui a pouquíssimo tempo, teremos uma aula magna aqui no canal, uma masterclass sobre o tema A Ascensão das Criptomoedas, ministrada pelo Felipe Santana, da Paradigma Education, que está aqui do meu lado. Bem-vindo, Felipe. Valeu. E nessa aula o Felipe vai mostrar para vocês o que pode acontecer nesse ciclo de criptomoedas o que já aconteceu em termos de multiplicação, nesse ciclo também nos passados, e o tamanho da oportunidade que você pode estar negligenciando por não estar explorando esse mundo. Lembrando que ao final da aula a gente vai abrir também inscrições para o Viver de Renda Cripto Turma 5, um curso que visa pegar você que não sabe nada de criptomoedas e te levar até um nível intermediário avançado para que você possa aproveitar esse ciclo, inclusive sem ter que colocar dinheiro, através, por exemplo, dos airdrops. Não é isso, Felipe? Exatamente. Então, para quem quiser, há um link aqui na descrição e um QR Code na tela. Bom, Felipe, o pessoal já te conhece, veio várias vezes aqui no canal, mas nunca para falar sobre esse tema. E até digo com razão, tem bastante preconceito sobre meme coins, mas para quem não conhece, o que seriam essas moedas memes, as meme coins? Meme coins são moedas que, tecnicamente, são até comparáveis a quaisquer outras criptomoedas, mas que, do ponto de vista fundamental, de projeto, de time, de perspectiva de futuro, não tem muita coisa. Então, são piadas tokenizadas nas quais você pode investir na internet. Você já teve aquela sensação de ver um meme, um gif, alguma figurinha que você mandou para um amigo e pensa, nossa, isso aqui é muito bom, essa piada vai viralizar, eu tenho certeza. De repente, até pensar, se eu pudesse investir nisso, eu até investiria. Então, meme coins são a materialização desse anseio. São criptomoedas, sem um projeto sólido e uma perspectiva de longo prazo, mas que funcionam como piadas negociáveis na internet. E algumas dessas piadas valem dezenas de bilhões de dólares. Hoje, elas guardam vários indícios que apontam para um futuro diferente, para o universo das finanças, e tem certas piadas das quais, se você não souber rir, a graça, você corre o risco de ser você, né? É por isso que eu acho importante a gente falar de meme coins também, de uma maneira sensata. E quando que você acha que começou isso de meme coins? Porque, na minha cabeça, eu posso estar muito atrasado, né? Eu lembro bastante da Dogecoin, no ciclo passado. O Elon Musk falando, a moeda multiplicando, sei lá, uns 30 mil% de subida, né? Que a gente calculou aqui, de cabeça. Eu não participei disso. Fiquei de fora porque eu falava, não, isso aqui não é investimento, não é possível. Antes, o pessoal até disfarçava, fazia um projeto meio tosco, metia uma narrativa. Isso aqui não, é só um projeto tosco mesmo, é só um meme. No entanto, quem comprou lá por centavos, viu esse negócio chegar a quase um dólar. E teve gente que fez um dinheiro muito grande com isso. Então, a Dogecoin foi a primeira ou não? Já tem coisas mais antigas, ela foi só um grande expoente do ciclo passado, e por isso que eu tenho essa lembrança. Dá para dizer que ela foi a meme coin inaugural, nesse formato de meme coin que existe hoje. Ela tem quase 10 anos. Existiram outras antes dela, mas uma moeda com o propósito explícito de ser uma piada, acho que a Dogecoin foi a primeira que deu certo, pelo menos. Os cofundadores da moeda, literalmente, já falaram isso. É uma piada. E até venderam, né? Tipo, você faz uma moeda, alguém compra, você vende. Você não vai holdar aquilo ali, carregar para sempre. E é óbvio que hoje, se eles tivessem guardado algumas das moedas que eles tinham lá no começo, eles estariam ultra trilhardários. E não é coincidência que um dos cofundadores da Dogecoin hoje fale mal do Bitcoin, fale mal de cripto. E até fale mal de meme coins, porque ele não ganhou dinheiro com elas, né? Quem ganha dinheiro costuma falar bem. Então, é um fenômeno que, sim, começou aí com a Dogecoin. Hoje é muito barato você criar uma criptomoeda nova. Então, toda hora estão surgindo essas moedas. E elas não vão parar de existir. Então, você tem que entender que... Você pode até ter uma opinião negativa sobre, mas o fenômeno vai continuar acontecendo. E o que eu sugiro é que você, pelo menos, tente entender o que está por trás dele, o que ele pode trazer de legal, de inovação técnica. E, se tiver um apetite por risco maior, entender as dinâmicas cíclicas desse mercado e saber qual que é a hora de ter alguma exposição, uma piada dessas ou não. Eu estava olhando aqui o valor de mercado da Dogecoin enquanto o Felipe falava. Impressionantes. Isso depois que caiu pra caramba no último ciclo. Nesse agora até que está subindo. Está subindo aí. Deixa eu ver dentro dos últimos 12 meses. 132%. E ela vale 26,6 bilhões de dólares. Isso é um meme, uma piada. Sendo que essa piada ficou velha ainda. Mas é uma piada contada pelo homem mais rico do mundo, né? Pois é. Como é que a gente pode entender os fatores que podem impulsionar a multiplicação de preço nesse tipo de, vamos colocar assim, ativo hiper especulativo? Porque, como você disse, é subjetivo, né? Qualquer um pode criar, aquilo pode se alastrar como uma ideia, um meme realmente. Mas existe algum tipo de fundamento por trás ou não? É um negócio realmente randômico? Randômico, eu não diria que é puramente. Mas os fundamentos são muito diferentes daqueles que a gente usa para analisar uma ação ou até uma criptomoeda séria, entre aspas. Porque aqui a gente está falando de um jogo especulativo que não precisa convergir para nenhuma realidade objetiva. Quando a gente fala de empresas, você consegue medir fluxos de caixa e fazer projeções usando modelos que são consensuais. Então, o preço de uma ação no longo prazo, ele tende a convergir rumo a uma verdade objetiva, por mais que o mercado fique irracional durante um bom tempo. Quando a gente está falando de meme coins, não existe essa realidade objetiva. O mercado não está tentando buscar um valor correto. O que você tem que se perguntar não é sobre esse valor correto, mas sim sobre a atenção das outras pessoas e para onde que ela vai a seguir. A literatura que você tem que estudar para conversar e para ser um analista bom de meme coins é uma literatura que tem a ver com a economia da atenção, que é mais psicológica, mais sociológica, mais memética do que uma literatura financeira. Por que que nesse ciclo agora o cachorrinho com o gorrinho lá, que é uma moeda que está super famosa, que já subiu um bocado, por que que ela é a moeda que está liderando o ciclo, é a moeda que mais está subindo? Existe uma resposta objetiva? Não existe. Mas se você estivesse farejando meme coins seis meses atrás ou quatro meses atrás, entendendo que a atividade especulativa está migrando para a rede da Solana, essa é uma meme coin na rede da Solana, não na Ethereum. Você está entendendo que PEP, que é uma moeda de um sapo, subiu muito em 2023, mas na entrada para 2024, a atenção das pessoas se voltou para cachorros, não sei porquê, mas se voltou para cachorros, essa é uma moeda com cachorro, você também teria mantido ela no seu radar. Então são essas dicas meméticas, esses sinais do para onde que os participantes do mercado estão migrando a atenção deles, nos quais você deve prestar atenção. E aí você pode estudar a cabeça das pessoas, exemplos passados do que os comportamentos de massa já fizeram, e você pode estudar a paisagem comunicacional desse mercado. E que tem uma analogia que eu acho interessante, que é quando chove em uma paisagem toda ondulada, um mar de morros, não tem como dizer exatamente, prever para onde que a água vai cair, mas se você conhece a paisagem com precisão, você sabe mais ou menos aonde que os lagos vão se acumular. Então é isso, entenda a paisagem onde a informação se espalha nesse mercado de cripto e estude o comportamento humano. É, é bem diferente mesmo, eu estava até olhando aqui também, Dogecoin, como eu disse, subiu 130%. O Ether, da rede Ethereum, que é a segunda mais valiosa, subiu 80%. Ou seja, até esse meme que ficou velho, que está muito distante da performance desses outros, que você citou, por exemplo, do cachorro com chapéu, a Dog Fats subiu, sei lá, quase 1000%, o Pepe. E eu estava pensando em qual seria o papel de uma memecoin como ativo especulativo dentro de uma carteira de um investidor. Por óbvio, deveria ser um percentual menor, para o cara que tem estômago para isso, porque elas podem subir muito, mas podem cair muito. Mas você enxerga isso como? Seria um beta de mercado? Você citou Solana. Eu gosto muito da rede Solana e acho que o token vai subir, vai se apreciar, que a cripto vai subir. Então, se eu pego uma memecoin na rede Solana, se Solana sobe, ela sobe mais, se cai, ela cai mais. Você acha que funciona mais ou menos assim? Ou não? O racional é outro. Funciona mais ou menos assim. A maioria das memecoins é lida pelo mercado como um mascote da blockchain que ela habita. Então, rola um pouco dessa dinâmica da memecoin ser um ativo com alto beta em relação ao ativo subjacente. Dividiria aqui em duas frentes a resposta para essa pergunta. Qual é o papel de uma memecoin num portfólio? Acho que para 99% das pessoas, o papel de uma memecoin num portfólio é o papel que a aposta esportiva tem na sua vida, que jogar na loteria tem na sua vida. Entretenimento financeiro. Você está comprando um ticket de loteria que no caso da memecoin não expira até enquanto suas esperanças durarem e aquilo ali vai te dar uma adrenalina, vai te dar uma dose de dopamina, pode te dar uma grana violenta se você for bom nesses tipos de análise que eu comentei, mas a estatística sugere que provavelmente vai a zero, você vai perder dinheiro. Então, é por isso que eu sempre digo, você tem que reservar uma parcela muito pequena e limitada das suas cripto para se expor a esse tipo de coisa. Se você for um investidor mais profissional ou alguém que está em cripto faz bastante tempo, aí pode fazer sentido sim. Entendendo as dinâmicas cíclicas do mercado, você chegar a ter uma exposição um pouquinho maior a memecoins como um ativo de alto beta mesmo para potencializar seus retornos. Mas eu ainda estou falando de percentuais de um dígito só, não estou falando de se expor dezenas de por cento do que você tem em cripto a memecoins. Então, até enxergando se há algum tipo de diferença, por exemplo, você citou do papel que a posse esportiva ou que a loteria tem no portfólio de uma pessoa. E para vários acompanhantes aqui do canal, felizmente, esse papel é zero. Principalmente a posse esportiva porque o cara vê, pô, a posse esportiva é um jogo de expectativa negativa. A gente pode falar que é uma trajetória independente do caminho porque não interessa se a posse esportiva você começa ganhando muito ou perdendo. Se você passa tempo demais lá apostando, vira um cassino. E um cassino quem ganha a casa, né? Você acha que com memecoins é a mesma coisa ou não? A dinâmica é diferente porque lá você não tem simplesmente um teto de apreciação. Ou é mais ou menos a mesma coisa? Você enxerga como algo que se o cara fica durante muito tempo ele vai perder dinheiro porque uma hora ela vai a zero ou muito próximo de zero. Ou até comprando com bitcoin, por mais que ela não vá a zero, no caso de dogecoin, o bitcoin vai se apreciar muito mais. Como é que você enxerga isso? Eu tendo a achar que é um jogo de expectativa negativa assim como você falou. Muita gente faz muito dinheiro sabendo jogar esse jogo. No longo prazo fica negativo. No longo prazo fica negativo. Mas a versão mais cínica de mim acredita que existe uma chance de que a gente esteja entrando numa fase de hiperfinancialização de tudo mesmo. Liptomoedas foram um pé na porta da história do dinheiro e agora qualquer pessoa pode criar uma moeda nova em segundos a custo zero. Então pode ser que não seja um custo uma expectativa negativa no longo prazo. Pode ser que dogecoin tenha um papel relevante na economia mundial daqui a 50 anos. A chance é pequena na minha análise é. O Elon Musk falou que iria aceitar dogecoin pra vender os carros da Tesla. E falou que a moeda de Marte se depender dele vai ser dogecoin também. Ele falou isso? É. Então nesse cenário não seria um jogo de expectativa negativa você acumular algumas memecoins pra posteridade agora. Mas a chance desse cenário se materializar é muito pequena. E sobre essa questão de que qualquer um pode criar uma criptomoeda uma memecoin você mostrou um site e estava atualizando esse site mostrando que praticamente cada segundo tinha uma moeda nova surgindo. como é que faz pro investidor que sabe que esse é um negócio altamente especulativo tentar separar o joio aliás o muito joio do joio daquilo que pode ser um grão de trigo de fato. Porque se a gente entra no CoinMarketCap tem mais de 2.4 milhões de projetos. É humanamente impossível ficar inteirado de todos esses. como é que você faz pra ter um filtro mínimo ou pra passar isso pras pessoas? Esse é o site pra quem ficou curioso eu vou deixar ele aqui durante alguns segundos cada vez que piscar amarelo é um site que eu mostrei pro Bruno mais cedo onde as pessoas estão criando memecoins dentro desse site. Só pra vocês verem que toda hora tem coisa nova é tipo um feed de uma rede social e as pessoas estão pagando sei lá alguns dólares pra criar essas moedas muitas mesmo se isso aqui ficar rodando aqui num dia sei lá quantas moedas vão nascer. Como é que você faz pra discernir o joio do trigo? Tem algumas abordagens uma das abordagens que anda bem popular em se tratando de memecoins com essas histórias de memecoins valorizando absurdos é uma abordagem spray and pray que os americanos falam que é disperse seus investimentos não tente achar a próxima memecoin do milhão e invista no máximo que você conseguir. Tem até formas de você automatizar esse tipo de abordagem com robozinhos que você até acessa pelo Telegram que ficam colocando pra você um dólar ou cinco dólares em cada memecoin nova que aparece dentro de alguns critérios que você define o nome tem que começar com C tem que ser na rede da Solana e tem que bater X dólares de liquidez então você consegue fazer isso numa abordagem automatizada em momentos de expansão violenta do mercado como foram os últimos três meses esse tipo de abordagem tem uma expectativa de valor positiva então por incrível que pareça eu já tive a operação assim com esse gente que tem você simplesmente colocar cinco dólares em toda a memecoin nova da Solana nos últimos três meses tava valendo a pena mas é um negócio que não perdura né e aí tem uma outra abordagem que parte da premissa de que você não vai entrar muito cedo nas moedas que é você tentar tatear por esses sinais de que a tensão do mercado vai convergir pra ali então de novo falei da Solana já se a moeda tá na Solana ou em alguma outra blockchain que por algum acaso capte a atenção do pessoal como a Base que a gente comentou mais cedo é um bom sinal se a moeda tá alinhada com a narrativa que mais tá em voga no momento vai parecer um pouco tosco eu falar isso mas eram cachorros até pouco tempo atrás agora são gatos no momento da gravação desse vídeo daqui a pouco pode ser outro animal ou outro ser vivo é outro sinal positivo se você já construiu uma lista de carteiras de pessoas em cripto que você segue e viu que elas estão comprando essa moeda pode ser um outro sinal positivo então tem vários sinais positivos que você vai acumulando até você chegar e falar pô essa moeda aqui pode justificar uma alocação um pouco maior no meu portfólio aí você coloca ela e vê no que vai dar tem que ter muita atenção também ao momento de saída né pra quem for fazer isso porque é muito raro o caso de uma meme coin dessas que sobe cai e depois volta a subir de novo Dogecoin é uma dessas mas a maioria sobe e cai e não volta mais é mas eu duvido que Dogecoin também vá bater o topo do último ciclo você duvida? do último ciclo? eu duvido vamos fazer o corte então pra ver o que vai acontecer não eu também não sou doante da verdade mas é porque como você disse vamos pensar em oferta e demanda né a demanda ela existe porque o pessoal fala que o brasileiro é conservador mas ele adora uma loteria e como você fez uma analogia muito acertada isso aqui é uma loteria é um bilhete de loteria sem prazo de validade então a demanda tá lá só que a oferta ela não para de aumentar então lá no último ciclo Dogecoin foi aquela que dominou a narrativa e agora é uma que já existe há mais tempo e eu não acho que ela bate uma nova máxima nesse ciclo até porque eu gosto muito de uma premissa que vocês usam na paradigma de que novas moedas ganham das velhas lógico que há exceções né porque no longo prazo acho que ninguém vai ganhar do Bitcoin por exemplo mas até com a rede Solana a gente tá vendo um pouco isso ela em contraposição à rede Ethereum né que tá subindo bem mais agora se bater também né como eu disse eu não sou dono da verdade mas por exemplo se eu tivesse lá 1% do meu portfólio pra especular em meme coins eu acho que eu compraria uma do momento e não Dogecoin é eu tô bem dividido eu não sei se eu concordo ou discordo com esse achismo no fundo é um achismo acho que foi 40 bilhões ou perto disso de dólares o topo de Dogecoin no último ciclo é não tá tão distante não tá tão distante mas por outro lado de fato ela não é a mais a joia brilhante nova do mercado vamos ver né tem o Elon Musk no hall de promotores né esse cara aí se ele casquetar ele leva esse negócio pra lua literalmente eu já vi uma piada falando que a análise fundamentalista de meme coins é isso aqui você pegar o Twitter e ficar atualizando pra ver se o Elon Musk vai postar alguma coisa ou não porque de fato quando ele posta ele tem um poder ali de gerar essa especulação mas agora adiante de toda essa oferta de milhões de criptomoedas novas boa parte delas baseadas em memes como você mostrou ali o aplicativo toda hora surgindo uma você considera que algumas são as principais assim você tem uma lista disso como é que funciona eu tenho uma lista enorme mas que eu acabei curando e reduzindo o número de meme coins que tá nessa lista por umas 30 que eu presto atenção eu acho que são as 30 que mais tem chance de vingar alguma coisa nesse ciclo são longe de ser moedas queridas minhas porque a maioria delas vai a zero mas é uma lista que vale a pena ficar de olho eu acho então eu até tenho aqui ó impressa essa lista não vou mostrar muito pra não dar spoiler tá mas é uma planilhona com as descrições das moedas categorias risco benchmarks de valor de mercado e não vou compartilhar aqui agora mas se você tiver presente na masterclass que eu vou dar no dia 15 de noite aqui no canal e se o Bruno deixar né achar de bom tom já fiz essa provocação no podcast aí a gente disponibiliza de brand a planilha não se matem pessoal é o único ponto né porque como a gente falou aqui é um negócio altamente especulativo então não quero resolver sua vida comprando a moeda com cara de cachorro é só isso é algo realmente que vai estar lá pra dar um pouco mais de beta na sua carteira fazendo uma analogia com ações que é um assunto que talvez seja mais próximo de boa parte das pessoas você tem lá as empresas que participam do Ibovespa num ciclo positivo elas vão subir mas devem subir menos do que aquelas que participam do índice de small caps lá do ETF small 11 agora no negativo o Ibovespa cai elas caem ainda mais então com isso é no ciclo positivo bitcoin sei lá vamos supor que ele dobre de valor esse ano após o halving que eu acho que é uma expectativa bem razoável uma meme coin dessas do hype pode multiplicar por não sei oito vezes talvez seja uma expectativa razoável uma das principais agora quando ele for cair 70% eu não sei se vai cair 90% mas eu tendo a achar que sim baseio muito naquilo que já aconteceu essas aí vão cair sei lá 90% e a diferença entre cair 70% para 90% não é pouca coisa não é muita coisa depois na subida você cai 70% você sobe uns 230% você recuperou você cai 90% tem que subir 900% para recuperar então por isso fica esse disclaimer de que realmente é para ser uma parte pequena da sua carteira e não algo que você vai pensar assim vou vender minha casa e vou mudar de vida com meme coin pelo menos eu não acho que é uma conduta muito prudente mas é muito bom acompanhar essa masterclass para quem quiser o link está aqui na descrição que é recode na tela eu vou comentar sobre algumas nominalmente nessa masterclass que eu vou dar então acho que vai satisfazer a curiosidade do pessoal e a lista vou trabalhar aqui internamente para que ela esteja disponível de brinde mas se inscreve na masterclass que vai valer muito a pena o conteúdo está todo novo e fresquinho tem algumas que já estão de forma bem escancarada liderando esse rally recente e são símbolos dessa nova onda de interesse nas meme coins uma que a gente já comentou aqui só não citou nominalmente é a dog with hat dog with hat que é o cachorro com chapéu o cachorro com gorrinho e é curioso porque eu tenho recebido comentários você também deve ter recebido sobre os anúncios que a gente está fazendo para a turma nova do BRC e o pessoal falando ah mas números de multiplicação valorização de duas vezes de cinco vezes esses anúncios não estão exagerados primeiro que eles são anúncios propaganda propaganda hiperbólica sempre segundo que eles não estão exagerados essa moeda mesmo dog with hat que eu não estou falando aqui que eu acho que vai continuar subindo ela já subiu bastante inclusive mas desde três semanas atrás sei lá porque a gente mencionou ela num podcast aqui subiu duas vezes em um mês ela subiu 234% em um ano ela está subindo 2.261% 234% multiplicou por 3 por exemplo ela nem tem um ano de vida ela tem uns 4 meses de vida então isso aí é em 4 meses então essa é a verdade ela surgiu praticamente no final do ano passado é surgiu no meio de dezembro então essas valorizações acontecem de fato é claro que você não vai ver uma valorização de 5 vezes na sua carteira de cripto inteira do dia para a noite a não ser que você seja louco de colocar tudo numa meme coin que você não vai fazer porque se você fizer você pode ir à ruína perder tudo mas essas valorizações acontecem então a gente está chamando a atenção de vocês para um fenômeno que rola e além da tal do cachorro com gorrinho o cachorro com gorrinho ele é meio que um dos mascotes informais da Solana que é uma rede que está sob os holofotes agora e eu acho que essa ideia de você pensar numa meme coin como mascote da sua blockchain da blockchain onde ela vive onde ela foi lançada é uma ideia que para o pessoal que é mais fundamentalista gosta de estudar atração para onde o mercado está indo pode fazer sentido para você se avaliar novas meme coins então se perguntar quais as blockchains que agora não estão bombando tanto quanto a Solana por exemplo mas nos próximos meses podem captar a atenção do varejo e quais são as meme coins líderes nessas blockchains de repente com essa abordagem você consegue antever o movimento do varejo e encontrar uma valorização legal ainda uma teoria que eu vi que eu achei interessante é essa de que essas meme coins como mascotes de determinadas redes elas servem como um veículo de publicidade muito bom então se você pega cada grande rede ela tende a lucrar tendo pelo menos uma meme coin forte a gente citou a Doge era da Binance Doge era uma rede própria rede própria então escapa desse caso mas a Pepe era de Ethereum por exemplo e aí você pega a Dog of Hat da Solana então se cada rede tem uma moeda meme que ela realmente impacta mais aquilo tende a espalhar mensagem da rede e a chamar usuários para lá porque como eu disse o ser humano e o brasileiro ele é conservador até certo ponto se fosse realmente totalmente conservador as loteiras não eram enormes como elas são no mundo a gente não tinha CEO de sete apostas esportivas ganhando um bilhão de salário por exemplo porque realmente o pessoal gosta de correr um nível de risco uma menor parte do seu patrimônio mas fica esse disclaimer tá gente e vamos lembrar que o mundo cripto ele é muito maior do que isso agora invariavelmente qualquer ganho muito forte vem de uma tomada de risco maior e o que a gente tem assim do topo da cadeia alimentar em termos de risco nesse mundo são essas moedas que realmente não tem um fundamento sólido por trás é muito mais uma mania e o que acontece é que elas sobem muito aí muita gente ganha dinheiro mas tem que saber também a hora de sair isso não é pra ficar posicionado pro longo prazo pelo menos a grande maioria delas não porque depois que sobe muito quase sempre cai bastante sim quase sempre são os ativos mais adrenalizantes do planeta mas é perigoso é tipo você ficar andando na montanha-russa sem cinto lá de bungee jump com a corda por um fio coisa desse gênero uma hora vai dar ruim uma hora vai dar ruim então uma hora você tem que ter um plano de saída você tem que entender com clareza que o bitcoin tá em outra liga outra categoria ele não é nem comparável com esse tipo de ativo que a gente tá falando aqui o bitcoin é uma moeda perene e mutável pro longuíssimo prazo pros seus filhos herdarem a sua fortuna e essas meme coins de novo são tickets de loteria a curto prazo e eles vão a zero rápido às vezes não é nem um ano depois às vezes muda a narrativa assim só troca de uma pra outra troca de uma pra outra cara tava subindo todas as moedas de cachorro agora nas últimas semanas foram todas de gato vários de cachorro morreram foram a zero praticamente isso e depois do gato vai saber o que vai vir então se você quiser tomar esse risco mesmo você tem que tá com o dedo no pulso do mercado não pode ser um aventureiro doidão de novo reitero a sugestão convite e recomendação pra participar da masterclass do dia 15 que eu vou explicar melhor como é que funciona essa dinâmica e uma última pergunta aqui como é que você acha que tem que ser a maneira de se encarar nessa parte especulativa como é que você costuma fazer porque eu sei que você comprou por exemplo a Dog with Hatch eu te acompanho por centavos agora ela tá 4 dólares você segurou tudo como é que você faz você realiza no meio do caminho pra anular o risco porque pensando assim de uma maneira mais racional como nessas moedas o pessoal não costuma nem falar em 100, 200 é sempre vezes né 2, 3, 4, 5 vezes de multiplicação o que você faz? chegou a duas vezes você vende pra ficar só com risco e tira o que você colocou inicialmente como é que é o modus operandi? então você tem que ter um plano claro e não deixar a emoção passar por cima dele aderir a ele eu costumo quando bate duas vezes alguma moedinha dessas tirar o risco ou quando bate três vezes ou quatro vezes dependendo da minha empolgação com ela vende o risco vende o que eu coloquei e deixa a moon bag a sacola da lua pra surfar o resto é o que tem acontecido no caso dessa dog with hat você vê acho que é um exemplo até legal de comentar como a questão da narrativa pode influenciar o destino de uma meme coin quando essa moeda valia dezenas de centavos uns 20 ou 30 centavos alguém que eu não sei quem foi fez uma compra gigantesca dela que fez uma uma wick em inglês não sei como é que se fala em português quando você tem a vela o candle é o candle e aí você tem aquele a sombra a sombra o rabicho o pavio sei lá fez uma wick até 4 dólares ou seja o cara comprou tanto o if a 20 centavos ele levou o preço pra 4 dólares e aí óbvio que segundos depois o preço voltou pra 20 centavos de dólar isso foi em dezembro ou janeiro e a partir daí as pessoas mais cultistas desta moeda mais compradas nesse meme começaram a espalhar a profecia que elas denominaram de feel the wish vou explicar a piada wick é o nome desse tipo de formação gráfica quando você tem um preço que vai lá em cima e volta feel the wick significaria vamos buscar essa formação gráfica vamos fazer o preço buscar preencher esse gap e aí a brincadeira é você falar feel the wish em vez de wick por causa do nome da moeda por causa do nome da moeda é no twitter que solicita trends ou em outra rede no twitter no farcaster que é uma nativa de cripto nos discords dos projetos da paradigma enfim mas principalmente no twitter se você é um participante experiente do mercado a hora que você visse essa narrativa do feel the wish visse a moeda visse o meme visse as pessoas que estão comprando você iria sentir uma graça dentro de você incontida e iria investir mais pesado nessa moeda como é que você pega esse aprendizado e destila pra aplicar da próxima vez que aconteceu é muito difícil porque não vai ser do mesmo jeito não é totalmente replicável se agora fizerem uma wick dessas em outra moeda a narrativa já é conhecida mas esse tipo de história de catalista de atenção que a gente está buscando e farejando na hora de procurar novas meme coins é eu acho que no final na alt season vale a pena você arriscar e aí depois você pega o que você arriscou e aí troca pra bitcoin se você quiser ficar em cripto ainda porque o que acontece é realmente um player de beta o bitcoin sobe elas sobem mais e por vezes muito mais quando o bitcoin começa a cair elas caem mais e por vezes muito mais então é uma maneira que eu vejo de você conseguir acumular mais bitcoin a longo prazo se expondo de maneira controlada essas narrativas que podem aparecer de tempos em tempos eu sempre chego atrasado nelas porque eu não sou muito de twitter twitter me faz mal não gosto mas acompanhando o Felipe eu consegui pegar algumas e até agora tem dado certo mas é aquilo o negócio subiu daqui a pouco ele pode descer então Felipe obrigado novamente pela presença tá e aí deixa os recados finais aí onde é que o pessoal te encontra redes pra continuar aprendendo contigo eu que agradeço pelo convite sempre me divirto falando desse assunto tomem cuidado em casa crianças me sigam lá em arroba felipe felipe t h e r no instagram e no twitter e também sigam a paradigma arroba paradigma .education no instagram e no twitter se você buscar também convite tá feito pra masterclass do dia 15 lá vai ter nome de meme coin vai ter explicação detalhada de como funcionam essas dinâmicas do capital dentro do mercado de cripto e eu vou compartilhar mais do meu método pessoal como é que eu vejo a alocação de meme coins vou falar da minha história com if de percentuais enfim vai ser muito proveitoso então recomendo que você clique aqui embaixo na descrição e se inscreva pra essa masterclass gratuita que vai te preparar pro resto do ciclo os ganhos até agora tem sido legais mas os principais ganhos se concentram na segunda metade do ciclo então passou o halving quando realmente começa o principal ainda está por vir e vamos lembrar que o halving a previsão do halving e quanto mais próximo chega melhor a previsão porque afinal os blocos são minerados a cada mais ou menos 10 minutos é pro dia 20 do 4 então a masterclass acontece antes e lembrando que ao final da masterclass a gente abre a inscrição pro vídeo de renda cripto turma 5 pra que você que talvez não saiba nada do mercado possa aprender de verdade a utilizar o mercado cripto inclusive até com parte de ganhar drops participar pensar no futuro do trabalho em como você pode trabalhar com cripto então é um curso muito completo já está indo pra sua quinta turma e logicamente pessoal graças a dinâmica do mercado quem participou das outras turmas acabou se dando muito bem porque o preço do bitcoin bateu máxima há pouquíssimo tempo e outras criptomoedas inclusive terão multiplicações principalmente agora neste ano ainda maiores então novamente fica o convite nós ficamos por aqui muito obrigado pela audiência se gostou desse seu like se inscreva no canal um grande abraço e até a próxima